Zé Turim, 31.800 Oi galera, aqui é o Sérgio Schneider de novo, da região de Parelheiros. Venham através desse vídeo pedir o seu apoio para o nosso candidato a deputado estadual por São Paulo, Zé Turim. É um homem que luta pela população, a classe social, o povo mais humilde e mais carente da nossa cidade. Peço seu apoio. Dia 7 de outubro, vote para a deputada estadual Zé Turim, 31.800.